Fala galera Tá te caindo Então, ainda vamos gravar com a squad Não, já tá ali porque eu já vi Vamos lá Eu já joguei, mas não foi muito bom nascido Eu já mordei Então bora por aqui, mas tudo bem Vamos começar aqui logo Que logo, logo eu nasci que fazer Bastante coisa Vamos lá Passando Um 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 Começou 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 Um 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 Essa... 28... Não dá mais acampar nada... Não dá... Tá no chão aqui... Ativa! Não me ajuda aqui, véi! Ô, mano! Quer que me ajudasse, mano? Eu sou idiota, mano! Eu sabia que a bomba... Ele... Essa bomba... Essa bomba... Essa bomba... Essa bomba... Essa bomba... Essa bomba... É... 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 Não deu, véi! Não deu, mano! É... 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.